Eu gostaria de fazer uma observação que ao ler o recurso interposto pelo Instituto de Pesquisas Exatos a gente se depara com o primeiro tópico não das razões ecossais a gente se depara com o tópico que diz quem é o Instituto Exatos e eu não poderia subir hoje nesta tribuna e me negar a dizer quem é o Instituto Exatos o Instituto Exatos foi o Instituto que mais teve representações nas eleições de 2022 nesta Igreja Corte o Instituto Exatos foi o Instituto que obteve mais condenações por ausência de complementação de dados de pesquisas eleitorais após a sua publicação o Instituto Exatos talvez seja o único Instituto do Rio Grande do Norte que tenha saído da eleição sendo investigado através de uma queixa-crime por fraude de pesquisa eleitoral o Instituto Exatos foi o Instituto que às vésperas da eleição colocou Carlos Eduardo Alves com 45% dos votos válidos e ampla maioria sobre o candidato Rogério Marinho e nós vimos os resultados das urnas porque, excelência, as urnas não falham quem falhou foi o Instituto Exatos e falhou feio e falhou feio porque falhou de forma dolosa e falhou feio porque falhou de forma deslavada e falhou feio porque pretendeu falhar então, passada a sua observação, excelências eu adentro na questão processual e de mérito para dizer que no presente caso deve ser afastada a preclusão invocada então, passada a procura de pesquisa